Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Cada um é cada um e ninguém vai me julgar Eu só sou mais um que venha me exaltar Cada um é cada um e ninguém vai me julgar Eu só sou mais um que venha me exaltar Essa vida bandida Tem muitos pra te atrasar E um na coletiva Mas o amanhã só Deus pertencerá Se você tiver um sonho Eu sei que tu pode buscar É sair com a fé no peito Que os humilhados vão se exaltar Demorou pra chegar aqui Foi uma luta pra encostar É só seguir em frente Que a vitória vai chegar Ei DJ Ruivo Cada um é cada um e ninguém vai me julgar Eu só sou mais um que venha me exaltar Cada um é cada um e ninguém vai me julgar Eu só sou mais um que venha me exaltar DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos boquinhas Pois posso te atrasar É o fenômeno Ei Vamos lá Deanh